Câncer. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. O bom humor será onipresente e você será mais compreensivo com as pessoas ao seu redor. Dê a si mesmo pausas. Você não se cuida o suficiente. Tenha cuidado com puxões musculares e movimentos bruscos. O dia parece passar rápido. Você terá que se mudar, mas isso será satisfatório. Uma discussão com pessoas experientes pode mostrar que seus excessos são prejudiciais. Você terá grande satisfação em passar o tempo com um amigo que precisa de seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco. Então ouça seus instintos mais profundos e faça uma pausa sem se sentir culpado. Você não precisa. Humor. Um golpe de sorte permitirá que você avance em direção aos seus objetivos. Aproveite a oportunidade na hora e não dê pausas cegas. Um eu de julgamento no passado torna-se óbvio para você. Não se sinta culpado. Você pode fazer ajustes. Este é o momento certo para ser alegre e despreocupado. Você terá dificuldade em levar o trabalho a sério. Terá coisas melhores para fazer. Amor. Você vai colocar os pés em um projeto que havia deixado de lado. Hoje é um dia que se encaixa perfeitamente com a sua vida atual. É um bom momento para lançar aquela reforma tão esperada. Você sentirá uma necessidade real de encontrar mais equilíbrio em seus relacionamentos amorosos. As conversas trarão velhos ressentimentos. Não critique demais se quiser começar melhor. Você estabelece bases positivas para a sua vida amorosa ou as modifica. Agora é a hora de fazer perguntas sérias ao seu parceiro e revelar o que você não ousava antes. Faça o que fizer. Não pare. Dinheiro. Será um bom dia para o lançamento de um projeto coletivo. O fim de pesquisas e estudos. Seu bom humor terá efeitos positivos hoje. Você terá o apoio de pessoas próximas e também fará bons contatos profissionais. Você ainda tem alguns passos a dar quando se trata de suas finanças e, principalmente, no nível de relacionamento hoje. Trabalho. Você vai afiar suas armas na sombra, mas com sagacidade. É muito conveniente que você se especialize. Seu senso de análise facilitará que você pense em estratégias que usará a longo prazo em sua carreira profissional. Você tem a oportunidade de se especializar ainda mais. Não perca esta oportunidade. Tenha um bom dia, câncer. Até amanhã.